Salve meus lindos, pra quem não me conhece, sou o Shigo e pra quem não me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? Vindo pra vocês, vamos ver aqui do Top 1 Zaya World, eu vi isso aqui pra vocês, por que que eu vim trazer o Top 1 Zaya World, cara? Esse cara tá atualmente com 77% de winrate de Zaya e 120, mas por que que eu vim trazer o Top 1 Zaya World? Porque faz mais de 2 anos que eu não trago, cara, mas a DC são bonecos que sempre tem pouco engajamento, então te peço de coração, deixa o like e já se inscreve no canal pra esse vídeo aqui, que isso ajuda demais no engajamento, beleza? Fora isso, rapaziada, procurem bonecos, taca aqui no Youtube, Shigo, por exemplo, Shigo e Zeraf, procurem bonecos, que Zeraf é o próximo que eu vou fazer, que faz mais de 1, 2 anos que eu não faço vídeo sobre, que eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? E comentem aí quais campeões, qual campeão que é, é só você tacar no Youtube, Shigo e o nome do campeão, tenta procurar lá ver qual foi a última vez que eu lancei um vídeo do campeão, beleza? Quero ajudar de vocês, pra que a gente aí até o meu aniversário tenha feito todos os vídeos atuais dos melhores jogadores do mundo, fechou? Então deixa o like, se inscreve, bora de darle naquele... Ah, lembra pra vocês também que eu tenho um curso de League of Legends, cara, primeiro link no comentário fixado, e na descrição também tem, cursozinho muito maneiro, o cara paga uma única vez, curso válido pra todas as lanes, e com atualizações semanais, beleza? Qualquer dúvida é só chamar no Instagram. Sem mais delongas, sem Lero Lero, sem Beru Beru, sem Dero Dero, sem Baru Baru, sem Biru Biru, bora analisar que é a melhor Zaya do mundo, com 77% de winrate em 100 jogos, beleza? E também aqui de aéreo, e faz fluxo de mana, transcendência, tempestade crescente, entrega de biscoito e perspicácia cósmica, beleza? É isso aí, cara. Balance Tontrol, bora vendo, bora vendo. Toma. Vai farmando aqui o Blue, beleza? Tô movendo. Dá um visual nela, assim. Bot lane deu um lixinho, as duas bot lane deram um lixinho, né? Mas a Chivana lá deve fazer o full clear Dá para a Chivana ganhar um carril de game? Tá Mas não é daquele jeito Vai farmando bem aqui Os dois ADCs curto de farm Ai que balaço O Lee Sin está concluindo agora O seu quarto campo Então a Chivana deve também estar indo para o quarto campo dela Se bem que o Lee Sin fez o campo sem Golem O Golem demora um pouco mais Mas a Chivana deve estar indo para o seu quarto, quinto campo Ela deve estar ou o Lobo ou o Bulu Sapo Ele já acaba não ganhando o bot ainda Ah, está finalizando o Lobo agora? Agora a Blue Nunca um jungle vai ficar tão atrás do outro No máximo um campo assim É lógico que fique mais que isso Então a partir daí dá para você saber mais ou menos onde o inimigo está Beleza 3 e 25 Tá bom Não tem chance da Chivana estar por aí, né Seria praticamente, seria ilógico Ó, Chivana tendo agora lá para o Aronguejo o bot Passou dentro da De tudo ali Ela indicou que ela estava indo, né Mas não vai ter contestação não de Vex E da bot lane Não tem nem como eles contestarem aquilo Até então 25 de farm Contra 21 Mas O Jim vai poder farmar esses 4 minions aqui Vai ficar 25 contra 24 ali, provavelmente Nossa Eles frisaram a Wave Muito bom esse freeze aqui Tá muito bom mesmo Olha o tanto de minion Já que a Zaya perdeu Ó, a diferença de experiência entre os dois Eles pegam o level 4 bem na frente Sensacional, cara Sensacional Ó, eles são level 3 agora indo pro 4 aqui, ó Ó, o botão inimiga E o Jim E as Zaya já estão level 4 Beleza Isso aqui parece, ó, Chivão Tem diferença Faz diferença isso Muita, cara Um level É muita diferença Muita diferença mesmo Beleza Vai farmando aqui O bot 40 de farm contra 37 Mas em compensação agora, né Eles foram punidos, né Pelo Jim querer ter segurado Ele acabou sendo obrigado a voltar pra base agora Mas o Rakan vai pegar o level 5 Muito antes da Nami, cara Ó, a Nami tá 4 e meia ainda Tá vendo? O Rakan já pegou 5 Ou seja O Rakan pega o level 6 primeiro Do que a Nami, né Se tudo der certo Ó, rapaz, gente Toda a galera que assistiu o vídeo sem pular nada Comenta aí Zaya azul, beleza? Pra que depois eu vou estar curtindo comentários Todos vocês aí Daquele jeitão Fechou? Ó Só que o A punição aqui, né É que o Rakan ainda não deu B Ele tá level na frente Mas ainda não deu B Então, tipo Não é de ser interessante Pra ele comprar uma fight Porque ele já tá miado Muito dano Beleza Beleza A Zaya Funciona da seguinte forma, rapaziada Aqui, ó Ó Depois da habilidade Para os 3 ataques de Zaya Acalda 3% de dano a todos os outros alvos No trajeto E deixa as plumas no chão Beleza? Já no QD Ela arremessa 2 ataques Já deixa 2 plumas Tá bom? O W dela Ela iria lançar de ataque Então, peraí Nice Maravilha O W dela Ela puxa as plumas Se tiver pelo menos 3 plumas Que ela puxe Ela enraíza o alvo Por 1 segundo e 25 Né? Pra quem não entende direito Como que a Zaya funciona Tá aí Beleza? Então é mais ou menos isso aí, cara Conseguiram uma killzinha ali, ó Perfeita 1 barra 0 barra 0 Né? 59 63 contra 59 Pra vocês Foi pra win Perfeito Solado Só solou o cara Não quis nem saber De muita conversa Foi pro V1 franco E solou, né, cara? Ainda tinha um ult, tá? Ele flechou ali Pras plumas Virem na direção dele, né? Ele pode fazer isso também E toma Nossa, muito dano pra cima do cara Nossa Essa namizinha também é muito boa Essa namizinha é muito boa, hein, cara? Nossa Nossa O canzão morreu antes de chegar Sensacional Namizinha Sensacional Cara, o cenário aqui pode acabar Pode cair a qualquer momento, hein, velho Sensacional Namizinha A Zaya Fechou aqui agora o Eclipse Hum E o Eclipse dá aquela enganada, hein, rapaziada Tem que tomar cuidado com o Eclipse, cara A gente sabe disso Quase deu ruim pro Jovizão, mano Um beijo, Jovironi Um abraço e um queijo Jovironi A gente pôr pra caramba, hein, vai O cara é Dez, mano O cara é dez Papo reto A Zaya A Zaya A Zaya A Zaya tá aqui com oitenta e nove de farm Noventa de farm Contra oitenta e um Né Dodin Nice Beleza, bastante dano pra cima Dodin Ihhh Esse palco foi de bala Foi de bala Nossa E pior que o flash do Jin Voltava ali em dez segundos Cara É É É, aquele abraço, né, cara Aquele abraço Vai farmando aqui Farmou a quarta barrigudinha Vamos ver a diferença de gold dos dois Mil e trezentos Nossa Nossa O Rakan pisou em falso Não quis nem saber a Zaya Quis nem saber a Zaya, mano Não andou ainda o Não é à toa que o maluco tem tanto winrate, né, velho Não é à toa Toma Aquele abraço Meu travessado Muito dano, cara Muito dano ali Já estão aqui na T2 Né Devem forçar essa T2 aí sem muita dificuldade Já vai sendo forçada, né Nossa Nossa Isso é muito dano, cara O que é isso? É um mar? Que era uma pop, cara Ok Última Ótima ult Ah, vai morrer Vai morrer Meu amigo Sensacional Tomou o tiraço do Jin Mas sensacional, brother Puxou todas as plumas do flash Que maravilha Tchutchuquinha, rapaziada Tchutchuquinha Hum, pode dar bisu aqui pra Nami Bastante dano É, a Nami vai morrer Vamos ter que fazer Sensacional, cara Tchutchuquinha ainda tem 2.000 de gold aqui De vantagem, né Sobre o Jin, cara Tem uma vantagem muito grande Uma vantagem muito boa Muito honesta Tá farmando aqui o sapinho enquanto isso Pá daquele jeito Beleza Tudo nos conformes Tudo certo pra dar errado Olha, isso continuou top, né Porque é um Trynda lá Então, tipo Tem muito sentido Nossa, muito dano Tem muito sentido o Trynda vir pro bot Ou eles rotarem pro top Até pro fato que o Trynda já tá na T2 lá Também tá splitando lá Então Indiferente Hum, errou a ult Nossa, muito dano pra cima Do Jin E o Rakan também vai caindo Cara Azaia aí Vingativa, né Matando seu namorado Mas não quer nem saber É PDL que vale Nossa Nossa, muito dano Galerinha, galerinha de peão Olha, cadê a galera de rodeio Pô, tem uma música assim, não tem? Cadê a galera de peão Não Bate palma A galera de rodeio Acho que é Bate palma a galera de rodeio Alô, galera do cabói Alô, galera do peão Quem gosta de rodeio Bate forte com a mão Quase a mesma coisa 10 barra 1 barra 1 Uma gameplay Sensacional Tchutchuquinha E já carimbou ali agora, né Foi ali pra Manamune, né Que já vai se transformar na Muramana Falta pouco, rapaziada E quando transformar o dano vai entrar Mas vai entrar gostosinho Ai, senhor do céu Transformou, hein Transformou Nossa senhora Vai estraçalhando Vai estraçalhando Que a Muramana Tá pronta A Mura Ai, meu Deus do céu Quanto dano Toma Toma Ai, meu Deus do céu É muito dano, cara Ah, não pega Não dá pra pegar, né Meu Deus, pega Meus amigos Que dano é esse Que dano é esse, cara Zaya, 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 zaya do céu Muito damage, cara Muito damage Nesse momento ele tem 4.500 de gold De vantagem Sobre o Jin, cara É muito gold É muita vantagem, velho Fechou ali o rancor de sereída Falei que ele tava Falei que ela tava com Com o rancorzinho ali Do Rakan Vocês falam Ah, Tigão Não tá não Não sei o que Pô, tô te avisando, cara Eu não tô te avisando Eu tô te avisando, pô Toma Nossa senhora, velho Falei, ó De novo Flash com o Rakan Rapaz, só flashzão Só o flashzão Não, ultzona Só o ultzona Agressiva, bicho Esse cara ia estudar Bom dia pra ele Dar um soco na cara Filho Esse cara mais agressivo Que eu já vi de ADC, mano Ai, obviamente Obviamente Né Eu não esperava menos O time inimigo Se rendeu, rapaziada Covardes Então é isso aí Meus lindões e lindonas Eu espero de coração Que vocês tenham curtido esse vídeo Beleza Se vocês curtiram Se inscrever no canal Não esqueçam De assistir os outros vídeos Aqui da live Beleza, rapaziada Que é pra vocês também Que eu faço lives Lá na roxinha Da live não, né Aqueles vídeos aqui Do Youtube, né Eu faço live todos os dias Lá na roxinha Se você ainda não me segue lá Siga Xigo, beleza Fechou Tamo junto, meus lindos Obviamente tamo, cara E obviamente É claro Os meus mais sinceros E singelos Valeu, irmão É claro